Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lohan Rampi, está começando mais um vídeo no canal. Dessa vez estou trazendo para vocês um tutorial de como você compartilhar o modpack que você criou aqui no T-Launcher com seus amigos, sem depender de algum serviço online de hospedagem, ou sem depender também de forma oficial, como acontece aqui no T-L-Mods. O que acontece? Eu mostrando aqui para vocês, eu criei o modpack porque eu poderia aproveitar um desses daqui. E existe uma forma de colocar o modpack aqui oficialmente, mas é um processo muito complicado. Eu acredito que a maioria de vocês não quer mexer com coisa complicada, vocês querem facilidade. Então o que acontece? Eu vou estar hoje ensinando para vocês como compartilhar online de forma fácil. Então, primeiro aí, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, vai ajudar bastante esse canal. Eu espero que esse vídeo possa ser útil para vocês. Uma outra coisa, antes de ir direto para o tutorial, vou deixar um card aí do tutorial ensinando a criar modpack aqui pelo T-Launcher, usando o T-L-Mods. Aí vocês olhem aí em cima, no canto à direita aí, vai estar o card aí. Para vocês, caso vocês ainda não aprenderam, vocês não sabem como fazer ou ainda não viro esse vídeo, aí vocês podem estar vindo esse vídeo primeiro antes de vir para esse daqui. Porque esse aqui seria uma espécie de continuação, né? No caso, você não vai conseguir fazer esse tutorial sem fazer o outro primeiro. Mas vamos lá. Eu já criei o modpack. Vamos conferir aqui, ó. Vamos dar uma conferida primeiro. Tem os mods aqui que eu adicionei no modpack. Ok. E antes de você compartilhar, você precisa entrar no jogo com eles. Então vamos entrar aqui. Aí eu vou pular essa parte e vou direto para o jogo. Uma vez que o jogo seja carregado, aí vocês dão uma conferida se os mods estão carregados ok. Beleza, né? E aí o que acontece? Vamos abrir o... Isso significa que os mods já foram baixados, estão todos no modpack. Mas aí vamos fazer um testezinho rápido aqui, para ver se vai abrir legal o mundo. Porque é interessante você testar se o seu modpack está ok antes de passar para outras pessoas com problema, né? Vem aqui para pular essa parte. Uma vez confirmado que está tudo ok com o modpack, então você pode sair, guardar e voltar para o menu principal. E aí vamos sair do jogo. E aí vem a parte interessante agora, que é um preparativo para estar compartilhando. A gente vem aqui nesse ícone aqui da pastinha, para ir direto na pasta do .minecraft. O modpack vai estar nessa pasta aqui chamada Versions. Aí o modpack é o nome que você colocou. Olha lá, eu coloquei aqui em MineRamp o nome do modpack e a pasta aqui está com o nome de MineRamp. E uma vez que você clique nela, ela já está toda ajeitada. E os mods, todos dentro da pastinha, tudo direitinho. E aí vamos para o próximo passo. Para essa parte do procedimento, a gente vai precisar ter um aplicativo como o 7Zip instalado na máquina, o WinRamp. Eu recomendo o 7Zip e também eu vou estar deixando um card no vídeo, onde eu dou uma dica. Não apenas para instalar o 7Zip, como também para poder estar usando ele. Eu recomendo o 7Zip para vocês, mas se você já tiver o WinRamp instalado na máquina, use o WinRamp. Basicamente você vai vir com o botão direito na pasta do seu modpack. Aí no caso do meu 7Zip, vocês vão ter que adicionar a um arquivo zip ou 7Zip. Mas o arquivo zip é certo que até mesmo o Windows consegue extrair. Então vamos colocar .zip. Porque uma vez que ele esteja compactado, é mais fácil para você compartilhar com o pessoal. E o pessoal só vai ter trabalho de extrair na pasta Versus novamente. E aí ele está aqui compactado. Então vou pular aqui para a próxima parte do processo. Que vai depender da internet, de um navegador. Continuando. Aqui já no navegador, o que acontece? Tem várias opções que você pode estar usando. Você pode estar usando o Drive. Você pode estar usando o Mega. Você pode estar usando o Mediafire. Para estar fazendo o upload do arquivo. Para poder gerar um link. Que você vai estar... E essa parte é fácil. Entendeu? Eu, por exemplo, aqui eu vou mostrar um exemplo no Drive. Onde eu vou mandar fazer... Na verdade eu nem preciso... É só arrastar o arquivo aqui. Eu acho que já dá. Aqui, ó. Fazendo o upload. Só de arrastar o arquivo aqui para essa parte do Drive. Já vai fazer o upload dele aqui. Eu vou mostrar um exemplo no Drive. Aqui no Google Drive. Deixa eu ver. Cadê ele? Já foi feito o upload. Então vamos ver aqui. Cadê ele? Aqui. Tá ele aqui, ó. E aí... O que vai acontecer? Vocês vão pegar... Vocês vão pedir para gerar um link. E aí... No caso de preferência... É melhor vocês colocarem assim... Qualquer pessoa com o link. Entendeu? E aí o que fica mais fácil para o pessoal baixar. Aí é só apertar aqui para copiar link. E aí vocês compartilham aonde for. Por exemplo, aqui eu vou mostrar. Se vocês estiverem, por exemplo, com os amigos no servidor do Discord. Vocês podem colar na mensagem. E aí pronto. Aí o pessoal pode estar baixando, por exemplo, aqui pelo Discord. Vocês podem estar mandando uma mensagem. Seja no Messenger do Facebook. Seja no WhatsApp, Telegram. Esse link aqui a pessoa vai e baixa. Entendeu? Aí eu vou excluir aqui. Que é só de exemplo para vocês. E... O que que acontece? Eu vou mostrar uma outra forma também que é simples de fazer. Aí eu vou fechando aqui. O Volafile. Eu já deixei um vídeo aí no meu canal falando sobre o Volafile. Vocês podem estar conferindo. Eu acho que eu vou deixar também um card no vídeo. Para vocês estarem acessando o vídeo onde eu falo sobre o Volafile. É muito útil e pode facilitar também para vocês estar compartilhando o Modepack. O que que acontece? Vou só fechar aqui o Discord. Só um minuto. O Volafile, ele funciona como um chat. E como uma forma de compartilhar os arquivos ao vivo. Então o que acontece? Você vai criar uma sala. Que é o que eu estou fazendo aqui agora. E aí vocês vão pegar o arquivo. E jogar ele aqui na... Para estar compartilhando. Aí eu só arrastei o arquivo aqui e ele já está fazendo o upload. Aí uma vez que é feito o upload. O pessoal pode estar baixando o arquivo direto aqui pelo Volafile. Só que a pessoa precisa entrar na sua sala. Então você vai pegar esse link aqui. Que é o link da sala. E vai compartilhar com seus amigos. E aí eles vão chegar aqui. Você vai poder estar explicando pelo chat. Como funciona e tudo mais. Você vai, por exemplo... Oi, pessoal. Sabe? E aí o que que acontece? Vocês vêm aqui, por exemplo, e compartilham o link da sala. Aqui no Discord, por exemplo. Ou em outro lugar. Porque, tipo assim... Vamos dizer que você quer facilitar para mais pessoas. E você pode estar tirando a dúvida das pessoas também. Pelo... Pelo próprio chat. Pela própria sala. Que serve como chat para compartilhamento de arquivos. E aí se você clicar aqui, ó. Se a pessoa clicar. Ela já começa a baixar. Aí ela pode estar baixando o arquivo. Aí ela escolhe onde salvar. E tudo mais. E aí, a questão é o seguinte. Eu vou ir para a próxima parte do vídeo. Continuando. Agora essa parte do tutorial é para os amigos. Para aqueles que não tem um modpack. Que acabaram de baixar ele. E que está na pasta de downloads. Ou outra pasta que tem escolhido para baixar. Aí o que que acontece? Vocês vão... Vocês não tem ele aqui. Ele não aparece aqui. Como um mod instalado. Um modpack instalado. Não é mesmo? Então o que que vocês vão fazer? Aí está aqui ele. Vocês vão vir aqui. Abrir a pastinha do... Ponto Minecraft. Clicando aqui. Uma vez que abriu. Vocês vão abrir a pasta Versions. Aí não está... Que não consta. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar. E clicar com o botão direito. E arrastar para cá. E vão escolher aqui extrair. Extrair aqui. Essa é uma forma de fazer. Vocês podem também extrair. Extrair aqui. E mover a pasta para cá. Aí o que que a gente faz agora? A gente vai fechar. O programa. E vamos abrir o T-Launch de novo. Aí aqueles que pegaram o modpack. Vamos aguardar um pouquinho. E vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ah lá. Pronto. O modpack está aqui. Aí vocês podem clicar no modpack. E colocar para abrir. E pronto. Aí aqueles que... Eu nesse vídeo eu ensino primeiramente. A estar compartilhando o modpack com os amigos. E para os amigos que receberam o modpack. Poder estar colocando o modpack na pasta. E liberando para estar usando. Foi um tutorial bem simples. Seguindo os passos direitinho. Todo mundo vai poder estar jogando junto. No mais é isso aí. Vou terminar o vídeo por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Um forte abraço. E tchau, tchau.